Salve, salve as almas! Gente, eu tô muito grato por vocês estarem me seguindo Espero que isso cresça mais e mais e mais pra gente dar o nosso avante, tá? Continue compartilhando, continue compartilhando Então, vamos lá Vamos de história um pouquinho? História não, né? Um fato que aconteceu comigo Então o que que acontece? Vou contar um fato que aconteceu comigo que, assim, que eu achei que foi meio que surreal Entendeu? O que o seu Zé fez comigo Eu não acreditava muito no seu Zé Até ele provar, como eu disse na primeira história Até ele provar pra mim quem ele era E, oxe, isso demorou a beça Isso demorou a beça Então, vamos lá O primeiro fato que aconteceu, um dos primeiros fatos que ele fez com que eu acreditasse nele Foi com que eu tinha acabado de me separar e tal E nessa que eu acabei de me separar, eu fui pra minha casa Fui morar na minha casa, que minha avó já tinha falecido e tal E essa casa tava fechada durante muito tempo Então, o que que eu fiz? Me separei e fui pra minha casa Não tinha nada, gente, nada dentro de casa e tal, enfim Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada Era uma casa vazia Foi aí que começou a minha história toda E, junto com o seu Zé, que me fez provar com que ele existisse realmente Então, o que que aconteceu? Cheguei nessa casa, sentei na sala E só escorria lágrimas Não tenho vergonha de falar isso Só escorria lágrima, lágrima, lágrima E até que eu comecei a limpar essa casa Porque tava suja, tava muito fechada, né, gente Em relação a poeira e tal Toda quebrada, enfim E dentro desse fato, no mesmo dia que eu tava limpando Não sei se foi no primeiro dia, se eu não me recordo Ou no segundo dia O que que acontece? Eu limpando Eu tenho um primo Tinha não, tenho um primo Que ele é meio assim, que dá vida torta Mas Isso aí é um particular dele E ele tava nesse dia no quintal Ele estava no quintal E aí eu Pedi pra ele comprar um refrigerante E ele foi comprar o refrigerante pra mim Falei, pô, sobrinho, compra lá o refrigerante e tal Ele disse pra poder comprar o refrigerante Enfim Desceu Comprou o refrigerante Eu fui pro portão Sendo que quando eu fui pro portão Tinha um amigo meu Que mora do lado da minha casa E ele virou pra mim e falou assim Léo, como você tá voltando pra cá agora Tem um cara aí que tá meio Aborrecido Foi essa a palavra que ele usou Tá meio aborrecido porque Os caras da situação Deram um Tiro lá Só que ele falou, gente Pra mim rindo E eu levei na esportiva Achei que era sacanagem e tal E eu falei, pô, cara Beleza e tal E rindo Enfim, o meu sobrinho chegou com a Coca-Cola Ele chegou com a Coca-Cola E com o refrigerante, né Chegou, eu parei no portão Tinha mais Tinha quatro pessoas Esse meu amigo que falou Esse meu amigo que falou esse fato Ele entrou, foi beber água Falei, cara, mas tu vai beber água O refrigerante já tá subindo Não, não, tô com sede, cara Eu quero beber água Ele entrou Meu sobrinho tá subindo com a Coca-Cola Subiu com a Coca-Cola Paramos no portão E daí, então Estamos conversando e tal E eu com uma sede de nada Eu danado Eu todo sujo Tava todo sujo Em relação a obra que eu tava fazendo Em casa Tava limpando, enfim E eu todo sujo no portal Então ela bebendo O refrigerante Gente Na terceira golada É... Eu bebendo Na terceira golada Eu escuto aquela pisada É... Eu olhei pra trás Quando eu olhei pra trás O meu sobrinho já tava Cara Eu acho que nesse Nesse momento Ele virou o papalégua Porque quando eu olhei pra trás O camarada já tava Numa distância bem considerável Eu falei Eu, hein Parece maluco Eu olhei pra trás Quando eu olhei pra frente Gente O cidadão Já estava O carro parado na frente Com uma 12 Uma arma calibre 12 E apontada na minha direção E eu fiz como se fosse o... Não sei se vocês sabem Aquela comédia do Chaves Como se fosse o Piripaque Foi o que aconteceu comigo E eu fiquei estatalado Olhando pra ele Só que uma coisa Que eu não entendi muito É que Os meus olhos Se fixaram Dentro Dos olhos dele Dali sim Eu passei a acreditar Que o seu Zé Realmente existe na minha vida E... E conforme eu fiquei olhando O homem Apontado Com aquela arma Em cima de mim Tinha um rapaz Que tava do meu lado Tavam subindo na rua Duas meninas E a mãe Dessas duas meninas Quando a mãe Das meninas Viu aquela situação A mulher deu um grito Conforme a mulher Deu um grito O rapaz Que tava do meu lado Ele virou e falou assim Calma senhora Calma Gente pra que ele foi falar Esse calma senhora Quando ele acabou De falar esse calma senhora O camarada só fez assim Engatilhou A arma E virou Apontando Pro cidadão Que estava do meu lado Calma o que? E começou a discutir Discutir Ele Pô tu tá doido cara Sabe que a gente não é disso Papapá E eu Estatalado Com a Coca-Cola na mão E derrubando tudo no chão Mas tudo bem Mas os meus olhos Não paravam de fixar Nele E quando ele saiu Resumindo Eu continuei fixando os olhos Ele falou 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 O meu sobrinho Já tinha Capinado A única coisa Que eu lembro Que eu respondi Eu falei Pô mas eu não sou nem daqui Eu tô chegando agora E olhando pra ele E ele olhando pra mim Então ou seja Ele deu três passos pra trás Presta atenção gente Ele deu três passos pra trás Me olhando E eu olhando pra ele Com a arma Levantada Ele abriu o carro Entrou no carro Ligou a chave E subiu Me olhando E eu olhando E eu olhando fixamente Pra ele Quando ele subiu E dobrou a esquina Aí parece que Eu não sei o que aconteceu Se ele me pegou Nesse fato Porque Provavelmente sim Porque eu fiquei Como se fosse Hipnotizado E eu fiquei Quando o camarada Virou a esquina Eu sentei E quando eu sentei Eu não tinha mais perna Gente Não tinha mais perna E daí eu comecei A me tremer E tal Depois de três dias Três ou quatro dias Se eu não me recordo Ele veio rindo Acho que tava com o McEd Ele veio rindo Uma beça Ah ele não confia em mim não né E daí então Foi mais uma prova Que ele me passou Então gente Ou seja Se vocês tem uma energia E essa energia É um conflito Muito grande Pra vocês que tão Que tão começando agora A receber esse tipo de energia Procura ver se é isso mesmo Se vocês Verem que é isso mesmo Não duvide Não duvide Porque A própria energia Ela te põe a risco A de uma tal forma Que vocês não tem noção Então daí sim Eu passei a acreditar No seu Zé No seu Zé E outra coisa Que eu quero deixar aqui Bem claro O meu Zé Eu já recebo ele Há 13, 14 anos Que ele já passa Então Nesse meio Nessa meia Andarilha Nessa meia caminhada Ele já foi Seu Zé do Morro Seu Zé da Estrada Ele já foi Seu Zé da Lapa Ele já foi Sete Facadas Até Ele falar Quem realmente ele é Que é hoje O seu Zé das Almas Demorou Então Muitas das pessoas Que estão no meu convívio Que conheceu Que falou Que ele era da Lapa Hoje em dia Ele afirmou Quem ele é Então Não é que Não existe Isso Não pode ser Ele pode dar o nome Que ele quiser Eles são uma energia Até a hora O momento certo Que eles quiserem falar Eles vão falar E isso São eles Isso são eles Então gente Esse foi mais um pedacinho Da história Do Seu Zé das Almas Continuo Agradecendo A todos os meus amigos Ao Mano Ed Que é meu irmãozaço O Elder Também Que não tem palavras Como eu sempre digo pra vocês O meu Maninho também Emerson Que putz Esse moleque também Vai chegar muito longe Vai chegar muito longe E gente Compartilhem Tá Compartilhem Nós estamos chegando Aos meus Graças a Deus E os nossos orixás E vocês que estão Ajudando a gente A chegar nessa Nessa proporção Fica na paz Tenha um bom dia E compartilhe Salve 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 as almas E aí E aí Doutor Isso é roda De malandro Respeite por favor Olha ele aí Doutor E aí Doutor Isso é roda De malandro